Essa música conta a minha história É mais ou menos assim A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pico é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Na primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia esse Tiago é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caía no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pico é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Na primeira namorada me jogou no lixo A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar por isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar Eu não consigo parar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania Essa mania, eu tô tentando mudar Mas tá difícil demais, eu não consigo parar de vacilar Vacilei